Para instalar o Rekordbox e ativar o Rekordbox DJ Plus Pack, basta entrar no site e fazer o download gratuitamente. O site é o www.rekordbox.com. Assim que terminar o download, você vai dar dois cliques no arquivo. Na sequência, após a instalação, basta fazer o login clicando em Criação de Conta seguindo as instruções no website. Em seguida, verifique no seu e-mail cadastrado e então basta colocar o login e senha para acessar o software. Feito isso, selecione Performance e sua DDJ-RX estará quase pronta para a versão completa do Rekordbox DJ. Selecione a opção Ativação de Licença e adicione o número que acompanha a sua DDJ-RX. Logo em seguida, aparecerá uma lista de drivers, onde você vai selecionar o drive da DDJ-RX. Terminando a instalação, basta conectar a controladora em seu laptop. Tchau! 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 Obrigado.